Ela é uma moléculazinha extraída do Clostridium botulinum da bactéria e ela atua na placa motora muscular, a sinapse ali, onde faz a junção entre o conduto nervoso e o músculo para efetivamente dar a ordem. Músculo se mexa. A toxina atua nessa região evitando que as bolsas de citioculina sejam liberadas, que o neurotransmissor da citioculina seja liberado ali nessa fenda sináptica e o movimento aconteça. Então, toda vez que a gente fala de toxina, a gente está falando de músculo. A toxina atua no músculo e ela é duas coisas muito importantes que vocês já sabem em DECORP que eu sempre falo aqui. Ela é dose e alvo dependente. Então, ela só funciona se a gente acertar o alvo, tira o alvo, acertei o alvo e se eu acertar a dose nesse alvo, tá? Ah, Camila, mas se eu der menos, funciona? Vai funcionar, mas vai durar muito pouco tempo. Se eu der mais, funciona? Vai funcionar, mas você ficou com moléculas livres de toxina ali desnecessárias, tá? Então, essa é a toxina. Ela é formada por uma cadeia de alto peso molecular, uma cadeia de baixo peso molecular unidas por uma ponte de sulfeto e tem uma proteína protetora disso aí. E quando ela entra no nosso organismo, essa proteína se abre, solta essa molécula, a molécula também se quebra em vários pedaços e quem vai fazer essa atuação forte lá na bolsa de cetilcolina é a cadeia de baixo peso molecular, tá? Então, toda vez que eu falo de toxina, eu estou falando de músculo.